Seguiu agora na prainha, agora 11 e meia da manhã na prainha, o caminhão perdeu o freio, tá, perdeu o freio aí e invadiu aqui a praça e por sorte pegou aqui na estátua aqui e pombou o caminhão, é, motorista falou que acabou o freio, né, provavelmente, estourou aí o burrinho de freio, esse é o caminhão que tá agora aqui. Desceu aqui a prainha, a parte da prainha aqui desceu, é, o caminhão tá carregado aí, o caminhão frigorífico, baúzinho refrigerado, é, por enquanto o pessoal tá reclamando de dores, né, o motorista, o motorista e o ódio latinheiro aqui na, esse é o de momento aqui, né, a prainha agora aqui, tá, perdeu o freio e desceu, ó, teve o celular dele aí pra não entrar na rua e ele jogou na praça, pra parar o caminhão.